E aí de novo o Renato, jogou na frente, correu atrás, fechou o Casagrande na área, aí a tentativa de cabeça para o nosso, aaaaaaah! Puxa vida! Quase, quase chega o Brasil! O cruzamento do Renato, chegaram Casagrande e Sócrates. Veja aí na repetição do lance, cruzamento do Renato, a bola perfeita, a cabeçada para o chão. Falcão, olha o lançamento perfeito. O Pacara chegou, Casagrande, gol! Do Brasil! Casagrande, camisa número 10, aos 11 minutos, primeiro tempo de jogo, Casagrande escreve agora no placar do Castelão, Brasil 1 pelo 0. Bom lançamento aí. Paulo Vitor sai em cima de Cabadeiro. A boa intervenção do goleiro do Brasil, quando o time peruano teve uma boa chance para o empate. Aí o Elzo. Morando o jogo, Mauro Galvão. Éder, Elzo. Éder pediu na esquerda. Passe errado, cortou o Castro. Passou do Cavalheiro. O Oscar. Tava na frente o Casagrande, antecipação do Vázquez. Olha, esse que tá do Brasil. Branco repõe para Falcão. Elzo pede jogo. Paulo Galvão. Do outro lado, Edson, hein? Oscar. O Edson tá sozinho na direita. Agora sim, o Oscar viu. Aí o Edson. Atrás. Toque do Sócrates. Deixou o Renato numa boa posição. Tentou pra trás. Aí o Casagrande. Pro Falcão. Sobrou pro Edson. Bateu de letra. Ô, Valdataros tava tanto e chegou. E vamos dizer assim, chamar de... Um excesso de publicidade em cima de uma mercadoria fraca. Já tão vendendo aí lugar no céu, já tão vendendo campeão do mundo, já tão vendendo diabo a quatro. Vamos formar primeiro. Pode ser, sim. Mas não com esse time, tá? Olha só, os italianos não chegam, não. Tem que misturar melhor esse troço. Edson vai pro apoio. Pro Edson. Boa jogada. Cruzamento. Olha o Casagrande. Gol. Do Brasil. Casagrande de novo. Camisa número 10. Aos 7 minutos e 50 segundos do segundo tempo. Casagrande escreve agora no placar do Castelão Brasil 2. Pelo zero. Aí de novo o alemão. Miller tá juntinho. Bola dele. Livrou. Careca encosta. Outra vez pro Miller. A jogada é boa. Invade a área. Olha lá. Vamos ver o que é que o Arnaldo marcou. É o pênalti. Foi pênalti e o Arnaldo deu. Aí o alemão bateu. Canto direito. Gol do Brasil. Alemão. Camisa. Número 20. Aos 35 minutos. Segundo tempo de jogo. O alemão escreve agora no placar do Castelão. Brasil 3. Pelo zero. De qualquer forma, nem acelmo. Pronto. Ah, alemão. Olha que jogada bonita. Aí a chance do Brasil. Aí o Careca bateu. Gol. Gol do Brasil. Careca, camisa número 19. Aos 45 minutos. Careca escreve no placar do Castelão. Brasil 4. Pelo zero. Quando o Arnaldo Cesar Coelho determina o final do jogo. im voa. Aos 47. Boa. Obrigado.